Cadê a primeira mão levantada? Vai orando irmão, vai adorando ao Todo-Poderoso, vai glorificando a Ele, Ele é aquele único que pode ser adorado, adore a Ele, Ele é um da tribo de Judá, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água que mata a sede do sedento, vai adorando a Ele, Ele é o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, a Raiz de Jessé, Estrela da Manhã, Sol da Justiça, Líder do Vale, Ele já está aqui nesta noite, se eu fosse você já se desprendia de toda situação que te prende a adorar, e já Deus cria situação que parece que para mim e para você é para a morte, parece que para mim e para você é situação de porta fechada, parece que para mim e para você é situação de fim, mas não é, quando Ele chega lá, sabe o que que acontece? Comece uma grande história na vida de José, deixa eu aplicar isso aqui para a tua vida, deixa eu ver quem tem glória para dar, o que Deus vai fazer é maior, o que Deus vai fazer é maior, deixa eu ver quem vai receber, deixa eu ver quem vai receber, deixa eu ver quem vai receber, E aí Se prepara para o novo tempo de Deus que está chegando Se prepara para o novo tempo de Deus que está chegando Se prepara para o novo tempo de Deus que está chegando Só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode Cata a mão do irmão que está do teu lado Pega na mão dele, pega na mão dela Dá uma chacoalhada certa e diga se prepara, se prepara, se prepara O tempo de Deus está chegando, o tempo de Deus está chegando O tempo de Deus está chegando Marabalha, estúdio, Marabalha, estúdio Sendo pulmão de ar, sufando o peito e dando glória E exaltando a ele, magnificando a ele Porque ele já está aqui neste lugar Ele já está aqui nesta noite A casa vai ser cheia da glória do Todo-Poderoso Mas há um porém aqui nesse texto Se você não observou, eu vou te dizer A casa só foi cheia da glória Depois que Salomão morou Antes de orar não tem glória Antes de orar não tem casa cheia Antes de orar não tem poder Mas a Bíblia diz que depois que Salomão morou Desceu o fogo do céu Consumiu o holocausto, o sacrifício E a glória do Senhor Encheu a casa